Fala aí pessoal, seja aqui muito bem-vindos ao Notícias e Realities BR. Antes de começar o vídeo, eu já peço que você deixe o seu like aqui abaixo e vamos para a notícia. De acordo com o site Unnews, o caso Neymar ganhou mais um capítulo, pois neste último sábado, dia 8, o Brasil Gente trouxe uma notícia bombástica que pode mudar o rumo das investigações. É que segundo a matéria exibida por Datena, o ex-marido da mulher que acusou Neymar, Steven Alves, foi ao apartamento dela na quinta-feira, dia 6. O Brasil Gente informou que Steven pegou alguns pertences do filho e que está sob seus cuidados. A questão é que ele não estava autorizado a ir até o apartamento da modelo. Por isso, o porteiro acompanhou até o local e observou que, além das malas com as roupas, ele também pegou um notebook e um tablet. Nájila Trindade prestou depoimento à polícia civil nesta última sexta-feira, dia 7, onde ficou por mais de cinco horas falando sobre o que teria ocorrido entre ela e o jogador de futebol Neymar, no quarto do hotel em Paris, na França. A modelo disse que tinha um vídeo que comprovava a agressão do jogador e o arquivo estava salvo em um tablet que foi roubado de seu apartamento. Cerca de um minuto deste vídeo já foi divulgado e causou grande repercussão nas redes sociais. Inclusive, muitos internautas alegam que as imagens mostram ela agredindo Neymar e ela tentando se defender. Após receber a informação de que o apartamento de Nájila havia sido arrombado, a polícia enviou profissionais especializados ao local para vasculhar tudo em busca de impressões digitais. Mas eles só encontraram as marcas do dedo da modelo e também da empregada. Stevens ficou com Nájila por cerca de sete anos. Eles teriam terminado o relacionamento há pouco mais de um ano. Se a notícia dada pelo Brasil Gente for confirmada, a polícia poderá chamar o ex-marido da modelo para depor e até mesmo pedir que ele entregue o tablet para ser averiguado.